O sol nasceu sob os palácios e templos da Ilha Dourada. Suas fachadas estavam vazias e os deuses lá dentro, perdidos. Mas não, Fênix. Fênix, lutando com todas as forças, estava quase chegando ao Olimpo, na jornada para derrotar Tifão, o terrível destruidor de deuses. Mas antes, estava para ser revelado um segredo histórico. Fênix havia chegado na praia, onde o grande guerreiro Filoctetes foi abandonado para morrer, com uma picada de cobra infeccionada no pé. Como ele sobreviveu nessa ilhota? Por que Odisseu foi buscá-lo e o levou para a Guerra de Troia? Uma guerra em que Filoctetes estava fadado a matar Páris, o instigador dessa mesma guerra que... Chato! Pare de fantasiar sobre gente inútil e conte a história de verdade. Que história de verdade? Fênix estava prestes a entrar nos domínios do Ciclopes, onde Odisseu, o mundialmente famoso herói e navegador, quase perdeu a vida. Era bem ali que ela estava fadada a descobrir o segredo perdido dos deuses. Zeus, a caverna do Ciclope ficava no grande mar. Não me interessa. E esqueça da caverna. Quero admirar a vista. Não dá para simplesmente ignorar a realidade histórica. Esse é o seu problema. Fidelidade. Para mim não dá. E que segredo dos deuses é esse? Você nunca ouviu falar dele? Oh, mestre do conhecimento. Muito bem. Escute e aprenda. Ah, que vista! Olá! Tem alguém aí? Fênix viu o Ciclope, guardião do segredo. Mas o infeliz estava em silêncio, porque fora congelado pela magia fria da bruxa do mar, Circe. Circe está em outra ilha, completamente diferente. Está, é. E ela não tem nenhuma magia fria. Como assim não? Ela transforma as coisas e mete as coisas numa fria. Quer saber? Aposto que você não consegue nos contar nenhuma verdade durante sua história. Nenhuma. Fidel, qual é a sua comida favorita? O fruto do Jardim da Vavó Gaia. Pelos deuses, que saudade. O sumo era tão saboroso que escorria pelo meu queixo divino. É mesmo. Aqueles bebês eram deliciosos. Bebês? Dos mosaicos? Você sabe que é só uma metáfora visual, não é? Os frutos da terra não são bebês de verdade. Ah, isso explica o gostinho de sabão que fica na boca. Bom, se eu perder a aposta, você fica com o fruto. Mas, com licença. Fênix percebeu que apenas a canção das sereias libertaria o Ciclope do feitiço de Circe. Circe, você é minha. Puxa vida. Ainda não. Circe e o papai dela, Poseidon, tinham enviado reforços. Ciclope do feitiço de Circe. Odisseu voou para a ilha do Canto das Sereias com um par de asas mecânicas que roubou do arsenal de Circe, que também era uma casa de massagens. Você sabe que Odisseu visitou Circe depois de Polifemo, mas continue. Fênix não teve tanta sorte. Sem asas, só lhe restava acreditar. Fênix se atirou no ar. E então, um milagre! As asas de Odisseu apareceram em suas costas. Pelos deuses! Estou voando! As asas não são de Odisseu, estavam nas costas dela o tempo todo. Prometeu. Só lhe restava acreditar. Ah! 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 Tchau! 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 Circe e Poseidon não desistiriam enquanto Fênix respirasse. Tchau! Tchau! É sério isso? Os Grandes Galos do Mar. Não é... Atum? Invocados por Poseidon para abalar a granja. Tchau! 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 Bom, Fênix conhecia a verdade Odisseu era um espião enviado pelos mortais Para roubar o segredo dos deuses do Ciclope Polifeno Gesunheit O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Enfim, Circe e Poseidon nunca deixariam Fênix apoderar-se do segredo Fênix havia quase recuperado a canção da sereia Que quebraria o feitiço de Circe Só dá para fazer isso com ervas Conselho de amigo Você tem que pegar leve com as ervas Você fica paranoico É muito chato Enfim, Fênix sentiu as mãos invisíveis dos seus ancestrais Lhe dando forças para mover montanhas A força não vem dos ancestrais dela Ela está usando as braçadeiras de Heracles Não é um objeto mágico Que consegue deixar coisas pesadas mais leves Prometeu É o amor Mãe Tchau, tchau. 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 Mas o segredo sempre esteve dentro de você. Como é que é? Sou apenas um pedacinho de um planeta que está vivo, disse o Ciclope. Como isso é um segredo? Eu viajei no tempo para evitar que um futuro terrível venha a acontecer. Mas o que que... Eu vejo gente morta. Ah, fala sério. Na verdade, o Ciclope urrou. Sinto cheiro de carne humana. Vou fazer suco de suas entranhas em uma ânfora e torrar seus órgãos com meus lasers. Lasers? Sim, lasers prometeu. Você é criança, por acaso? O Ciclope pode focar a luz do sol no seu único olho. Na verdade, você precisaria de uma lupa para... Ninguém te perguntou. Esqueça os lasers. Lute! Não! 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 O que é isso? 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 O que é isso?